O que trabalhar na semana da criança à distância online com aulas remotas presencialmente seria semana diferenciada com lanches especiais, lembrancinhas, brincadeiras, gincanas, competições presencialmente e agora à distância, o que fazer, como proporcionar essas crianças uma semana divertida, alegre, interativa como trabalhar essa data tão significativa de forma online, à distância, olha que missão impossível Como trabalhar o dia das crianças online, à distância, através de aulas remotas, olha só que missão impossível mas nós professores vamos conseguir, olha só as dicas e sugestões que eu trouxe para você Primeiro, aqui no Brasil, o dia das crianças é comemorado no dia 12, mas nem todos os países é comemorado no dia 12 Cada país tem uma escolha diferente de acordo com a sua história e a sua cultura Aqui no Brasil, essa data tem forte apelo comercial, no intuito de vender, justamente porque a criança é mais sensível Então essa questão do consumo é uma coisa que você deve trabalhar Os pais estão muito ausentes devido ao trabalho e então acaba compensando essa ausência com brinquedos, com presentes Então isso é um ponto que deve ser trabalhado, essa questão do consumismo É muito importante você trabalhar essa questão, através de atividades, de textos, tirinhas É uma dica boa para você trabalhar Outra coisa é a escolha dos brinquedos Não tem como passar o dia da criança sem brinquedo, criança gosta de brincar Mas não necessariamente precisa ser um brinquedo caro, um brinquedo de marca Porque a mídia quer vender, porque a mídia diz que aquele brinquedo é bom Que a criança tem que ter aquele brinquedo O brinquedo tem a função de divertir, de trazer um aprendizado, de ser significativo, de ser divertido E nem sempre o brinquedo que está no momento, que está no auge, que é caro É um brinquedo legal, é um brinquedo que vai ser legal para a criança Quantas vezes a criança pede e chora por um brinquedo e quando ela tem E ela começa a brincar, logo deixa para lá e esquece Porque ela foi seduzida pela mídia, mas aquele brinquedo não era legal Então, na hora de escolher o brinquedo, você tem que pensar muito bem O brinquedo, ele tem que ter uma finalidade Tem que ser divertido, tem que brincar E também não adianta encher a criança de brinquedo e não brincar com a criança A família, mais que nunca, precisa estar unida Você precisa brincar com o seu filho Não adianta mesmo encher a criança de brinquedo e achar que ali ela vai brincar sozinha O que ela precisa mais que nunca é interação, é contato, é brincar E brinquedos caros não é necessário, tá? A criança se diverte muito mais quando ela produz o próprio brinquedo E isso também é uma dica para você pensar, tá? Então, trabalha essa questão do consumo Trabalha com as famílias a questão de estar presente e não de dar presente E tente escolher brinquedos pedagógicos, brinquedos criativos, divertidos Que tenha a função de unir a família, jogos Que você pode brincar com alguém Isso é muito mais divertido Tente se desconectar de eletrônicos E brincar, correr, se divertir, cantar, jogar Isso é muito mais significativo Outra coisa que não pode faltar na semana do dia das crianças Que você pode trabalhar não só na semana, mas o ano inteiro É o estatuto da criança e do adolescente Toda criança precisa conhecer os seus direitos e deveres também Então é fundamental você trabalhar o ECA Eu vou deixar no decorrer da semana dicas para você trabalhar o estatuto É fundamental que a criança conheça os direitos dela, não é verdade? Outra coisa que você pode acrescentar nas suas aulas São histórias, brincadeiras, músicas, receitas Traz essa criança para fazer alguma coisa com a família Brincadeiras interativas, que ela pode juntar a família inteira Gincana, quem disse que não dá para fazer uma gincana à distância? Claro que dá Eu vou deixar algumas sugestões de gincanas, de atividades que você pode propor Para que a sua criança realize em casa com a família E você pode fazer tipo uma competição Vai ser muito legal É uma ideia que eu tenho certeza que você vai gostar Produção de brinquedos com reciclagem A criança se diverte e aprende muito quando produz o próprio brinquedo Então proponha para que essa criança faça alguns brinquedos a partir de sucatas Eu vou deixar também algumas dicas de brinquedos que você pode fazer com essa criança Além de ser significativo, de ter um desenvolvimento É divertido, você ainda trabalha reciclagem Gente, como é legal você produzir o seu próprio brinquedo Já brincou de telefone sem fio fazendo o seu próprio telefone? Pipa! Olha só que divertido! Há quanto tempo você não brinca de pipa com o seu filho? Que tal fazer uma pipa com a sua criança? É um brinquedo muito divertido Milenar! E eu tenho certeza que eles adoram E você pode fazer em casa com ele Olha só que divertido! Outra dica interessante Que algumas escolas já têm adotado isso E eu acredito que se você tiver toda a segurança É uma coisa que você pode fazer Desde que a sua escola esteja de acordo São as carreatas ou pit stop Como é que funciona isso? As escolas têm organizado uma lembrancinha Alguma coisa para as crianças E aí convida as famílias a irem na escola pegar essas lembrancinhas E aí fazem uma decoração, mural bacana E a família vem, só pega aquela lembrancinha e vai Tira uma foto, vem com a máscara Então algumas escolas já têm adotado isso Na festa junina Fizeram a entrega de kits de lembrancinhas juninos Decoraram todo mundo com a máscara Então a família vinha com o carro Passava, pegava a lembrancinha e ia embora Nem entrava na escola Ficava do lado de fora mesmo Então essa também é uma sugestão Se a sua escola, se a sua instituição Estiver de acordo de fazer esse momento De entregar alguma coisa para a criança Fica aí a seu critério Desde que seja dentro das normas Protegendo a sua saúde e a saúde da criança Porque o momento de aglomeração, de reunir É muito delicado Mas tem algumas escolas que têm feito isso Determina o horário para não ver todo mundo de uma vez Por série Então faz todo um cronograma direitinho Para que não haja tumulto E seja uma coisa rápida Entrega para a família e vai embora É uma coisa bacana Eu estou pensando em fazer alguma coisa desse tipo Com as minhas crianças E estou pensando em estudar alguma maneira De entregar uma lembrancinha Alguma coisa Porque eu acho que as crianças merecem Foi um período muito difícil E está sendo essa distância Essa falta de contato Tem muito tempo que eu não vejo Os meus alunos presencialmente E eu gostaria Mesmo que rapidinho de longe Poder entregar alguma coisa Alguma lembrancinha E sabe Eu gostaria de fazer isso Não sei se eu vou conseguir Eu estou tentando Estou planejando junto com a instituição Onde eu trabalho Para ver o que eu consigo fazer nessa semana Mas com certeza As minhas aulas terão muitas brincadeiras Dinâmicas Atividades manuais Músicas Histórias Então o que eu puder fazer Para deixar essa semana mais divertida Mesmo que distante Eu vou tentar fazer Inscreve no canal E acompanhe os vídeos Porque os inscritos Sempre recebem em primeira mão Todos os vídeos Então você vai acompanhando E adaptando as atividades Conforme a sua realidade Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau